A gente não usou, não usou. Enfim, eu posso jogar a poção pra Anya? Você vai jogar, mas você vai fazer um teste de destreza pra mim aí. Tá, vai ser só pra ela. Peraí, rapidinho. Jogando pra ela, eu tenho duas ações, né? Jogando uma pra ela, eu posso curar ela com essa poção ou não? Não, você vai jogar pra ela, ela vai pegar e vai tomar no turno dela. É ela que vai fazer o ação. Mas eu posso tomar com a minha ação bônus, então você pode me dar. Tomar com a ação bônus, tranquilamente. Caralho, ladrão é uma peste mesmo. Agora acerto, senão deu ruim. Peraí, peraí, você vai tentar jogar pra ela, é isso? Eu vou tentar jogar pra ela. Tá bom, vai lá, Elize. Faz um teste de destreza puro. Fodeu, quebrou a poção. Eu não tô sentindo que isso vai dar bom, eu não tô sentindo que isso vai dar bom. Confia, confia, vai dar certo, vai dar certo. É agora, é agora. O Brasil inteiro com você, xalom. Elize, vai! CD, CD, CD 14, vai lá. Que fodeu. É teste de atributos, né? Teste de atributos. Nossa, eu nem vou nem colocar a música. É alto, óbvio que é alto. Se eu colocar a música, fodeu, vai pra perder. O Brasil inteiro não pode acompanhar isso, não. A Elize nunca jogou. Pega no ar, deixa ela fazer um teste pra pegar no ar ali. Não, cara. Elize, você arremessa. A minha tem muita destreza. A minha atenção não ajuda, não? A benção, a benção. É verdade, ela tem a benção, não é quase. Eu fui abençoada. Deixa eu ver se entra nesse... Pera aí, vou castar aqui só pra gente ver. É capaz, é capaz. Meu Deus do céu. É capaz de a benção dar um. Pera aí. É... É, save and throw só. É, save and throw. Não entra nesse hole aí. Não, Elize. Você tenta arremessar a poção. Você joga ela. É, né? Você vê a poção muito próxima, assim, de você. Você coloca as suas mãos no ar, quase pegando ela. Mas na hora que ela chega próxima a você, toca no seu dedo, e ela sobe. E cai atrás de você, se quebrando. Não! Por que quebrou? Mas por que quebrou? Por que quebrou? Por quebrou?